Aí, pode de tudo vir aqui no jogo do barulho! Mas o caldo do barulho, vamos de cima de novos! Vai de novo, né? A talha do triangle, o que vocês querem ver? Zangue! A talha do triangle, o que vocês querem ver? Zangue! Aí, eu vou gastar. Você é mais fake, já fui mentindo, fica para parar de apresentar. Aí, o meu nação sabe eu, vou ter que te gastar. Pra nem que eu é autista no salto representar. O autista tá ligado, meu parceiro, Falo como é que é, porque eu tô em mais alto, pegando uma mulher. Na moral, meu mano, eu com a gravinha eu tenho lance, você pegou o fiado, tomou... Caramba, mano, eu não te mostrei, é só, é bem melhor você não tá nessa missão Manda na moral onde você se situa, não me imagina com a mulher, só me imagina com a tua Nada disso, meu mano, eu chego representando, o bagulho tá muito sério, tá ligado, só rimando Isso que eu te falo, não dá pra te entender que eu chego, tá ligado, meu mano, só pra desenvolver Na moral, na moral, na moral, você é mais bom que você botou o nome na seletiva do nacional Sabendo que eu não vou representar, seu louco é sinceramente eu, você nem sabe rimar Na moral, meu mano, tá ligado, o bagulho tá muito sério, você ainda tá fechado, meu aliado Isso que eu te falo, e o rap eu proposto, eu boto o nome porque não é pra ganhar, porque eu gosto Na moral, na moral, só que não é questão de gostar, é questão de enxergar, e saber representar Pra fazer hip hop tem que ser verdadeiro, e não ser prático pra ganhar, achando que representa o rio de jadeiro Eu não falei isso, o bagulho tá muito sério, tá ligado, representa o meu compromisso Isso que eu te falo, no improvisado, represento os MC do Rio de Janeiro, represento os fiados Crime, represento, mano, para de paô, ainda não cê sabe agora quem se apresentou Pra mim você afronta, represento os rogabundo, represento quem que seja, represento todo mundo É esse outro, tá ligado, o bagulho tá muito sério, represento isso aqui, que é MC Tá ligado, meu mano, o bagulho tá muito sério, eu chego só representando É isso, bota e virou, na volta O que é isso? O que é isso? Só cuidado aqui, tá? É isso aí, meu Deus! É isso aí, meu Deus! Uou! 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 Ficalo! Ele que o ó! Lupa pinta de cavalo! Caralho! Caralho, meu mano! Te gato improvisado! O bagulho tá muito sério, que você é meu aliado! Isso que eu te falo, Varnozinho, eu tenho um lanche, tô termoseado! Fico com H e Z e câncer! Aí, mano, eu separo as minhas empropia! Porque pra mim, você só tá dando um papo de pedagogia! Aprende uma coisa que eu vou te falar! Hip Hop é pra ouvir, e não pra separar! Uou! O bagulho tá muito sério, e chegou na improvisada! Isso que eu te falo, e eu mando no proceder! Pra separar, porque eu me separo de pau, não fui igual você! E aí, mano! Eu já fiz esse ano! Eu já fiz esse ano! Eu já fiz esse ano! Até porque, mas lá, eu tô te diminuindo! Que separa, eu sou eu de você! Separa os fome dos meninos! Uou! Mas é você que é pau do cu e joga sorte pro destino! Na moral, meu bando, o incertante tá ligado! O bagulho tá muito sério, e chegou no improvisado! Como é que cê ganha gastar se ninguém te abura? Melhor, o fã dele, eu pareço um fã perdoada de aventura! Aí, mano, essa gente já vai te impulsir! Eu conheço mal, eu soube, tu pareça tão pinguim! Na moral, eu represento do instrumental! O fã é muito pra caralho! Tem que fazer o calco! Na mão da mão da mão é brilhante! Aí! Eu falo aqui, só dá um aviso! Cê só tem ideia, não tem flow? Tranquilo! Vai escrever um livro! Aí não, cê sabe! Eu mando no momento! Hip Hop, eu vou o conteúdo do Mac, que também tá lento! Tá ligado, meu parceiro? MC Walsh e a vaca! Marital já falou, se não tem nada disso, se mata! Na moral, meu bando, ele falou na música! Bagulho tá muito sério, que minha rima é muito ruim! E como eu não sempre disse, se mata! Eu vou falar no fritão, se mata, meu bando! O que que tu tá fazendo aqui? Cê não tem nada disso! Eu não é improvisado! Eu sou histórico de rima! Só sua cara, cê não é amassada! Uuuu! Bagulho ficou sério, hein! Várias revelações, várias revelações! Rapaziada, direta! MC Walsh, chupa pica de cavalo! Rapaziada, vocês não atrapalham o julgamento! Cê fora aqui agora, pra saber! Da direita, ó! Minha esquerda, Quirincho! Bão para o outro, muito barulho para a Quirincho! Uuuu! Bão para o outro, muito barulho para o outro! Uuuu! Bão para o outro, muito barulho para o outro! Uuuu! Bão para o outro, muito barulho para o outro! Quirincho! Quirincho para a próxima!